Enfrentar horas no trânsito no caminho para o trabalho não faz mais parte da rotina de muitos brasileiros. Em tempo de crise, uma opção encontrada para contornar gastos excessivos é o home office. Já tem um tempo que as pessoas estão deixando de trabalhar nas empresas e trabalhando em casa, que é o sistema home office, ou por conta própria ou a própria empresa prefere que o funcionário trabalhe em casa. Quais são os motivos que tem impulsionado ou a empresa a aderir a esse estilo de trabalho ou até mesmo funcionar? Bom, a empresa é por redução de custo, por facilidade do empregado estar em casa trabalhando. E quando a pessoa é dona do seu próprio negócio, principalmente as mulheres, porque tem uma carga muito grande de serviços em casa, tem filhos, então elas preferem algum trabalho que elas podem fazer em casa, porque elas dividem o tempo. Há cinco meses, Radassa pediu conta na empresa que trabalhava para abrir seu próprio negócio. Nesse primeiro momento, a empresária optou por trabalhar em casa e parece que não se arrependeu. Em tempos de crise, eu vejo uma vantagem. O que eu tenho é de não ter aquele custo todo mês com aluguel, que hoje em dia está muito, né, valores muito elevados. Custos, os custos diminuem muito, a questão de funcionário, todo aquele compromisso de todo dia ter que abrir loja, ter uma pessoa para ficar ali, né, para estar atendendo os clientes. Então, eu vejo, a vantagem que eu vejo do home office é essa, eu mesmo consigo fazer o serviço de, vamos colocar, uns três funcionários, vamos dizer assim. Então, eu tenho, gera uma economia bem grande no orçamento no final do mês. A Marcília também optou por esse estilo de trabalhar. No caso da jornalista, estar mais próxima do filho pequeno influenciou bastante na decisão. Efetivamente, há cinco meses que eu estou trabalhando em casa e, na verdade, é questão de necessidade e opção, porque eu tenho um filho, né, tenho um aninho e eu optei por trabalhar em casa para estar junto dele, estar mais próxima dele, poder acompanhar, principalmente essa fase inicial, que é tão importante a presença da mãe. Sei que, infelizmente, muitas mães não podem ter essa oportunidade que eu tenho, logo que acaba a licença maternidade, tem que voltar ao trabalho e eu aí já fiz diferente, eu pedi demissão para poder ficar em casa, trabalhar em casa, daí eu cuido dele e faço o meu trabalho, para mim, é ótimo. Entendi. Você se acha mais produtiva em casa? Sim, porque, no meu caso, sim, porque eu gosto de parar, pensar e não ter muito barulho à minha volta, eu acho que eu produzo mais. Eu sento no computador e, dali, as coisas fluem e eu cortei. Estão estando em casa, no meu ambiente, aqui, por exemplo, vocês veem, é um escritório, fecha aquela porta ali, então nem o telefone vai me atrapalhar, então eu consigo produzir melhor. Mas, a não ser o caso que eu fico de ouvido atento no choro, se chorar eu tenho que parar, mas se não está chorando, se eu sei que ele está dormindo tranquilo, a minha produção fica bem melhor. Para trabalhar em casa é preciso disciplina e saber administrar bem o tempo para o lado pessoal não prejudicar o profissional e vice-versa. Além de ter um espaço organizado para desempenhar bem a função. Tem que ter um espaço reservado, um escritório e também tem que ter uma hora. Tem que ter, ah, vou trabalhar, como você é dono, você pode fazer a sua hora ou se a empresa te pediu para você ficar, mas você vai ter que entregar um serviço, você vai ter uma meta. Então, o ideal é que você tenha a hora separada para você trabalhar e depois cuidar das coisas de casa, porque senão pode se confundir. Quais são as vantagens? Bom, as vantagens é a facilidade, a economia que você faz, a facilidade de você estar em casa e você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e economia mesmo, a facilidade é essa. Muito legal, né, Carol Malta? Interessante. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos repercutir aí sobre as vantagens e desvantagens do home office com a coach Raquel Furtado. Raquel, seja bem-vinda, bom dia. Muito bem-vinda, que bom tê-la novamente aqui. Obrigada, Carol. O nosso de tudo é um pouco. Raquel, ali nós ouvimos ali no final ali daquela matéria ali também, brilhantemente produzida aí pela nossa querida repórter Vanessa Anício, né? Falou ali sobre a disciplina, sobre o horário, a organização. Home office também não é para todo mundo, né? Não. Bem interessante isso que você colocou, Serginho, porque às vezes a pessoa tem aquele sonho de trabalhar em casa, né? Principalmente em determinados momentos da vida dela, como a reportagem trouxe, as mulheres estão com aquela dificuldade, querem conciliar. Mas o home office não é para todo mundo. Isso depende da personalidade da pessoa. Então, tem dois fatores aí que a gente pode ver. Um é a questão da disciplina, quer dizer, será que a pessoa vai conseguir dedicar o trabalho, o tempo que ela se propôs dentro de casa? Ou ela vai chegar depois do almoço, comer ali sozinha ou com a família, e vai falar, ai, que vontade de dar uma dormidinha depois do almoço, que se ela estivesse na empresa, ela não faria. Será que ela vai acordar no horário que ela acordaria, né? Se ela fosse trabalhar na empresa, então ela vai conseguir fazer o que ela se propôs dentro das horas que ela se propôs? Isso vale também, não é, Raquel? Sobre a questão até da vestimenta, né? O pessoal chega, acordei, vou ali, dá aquela lavada no rosto, covo o dente mais ou menos e vai lá trabalhar. Não é assim? A pessoa tem que se programar já, olha, estou indo trabalhar. É um condicionamento mental, não é? É, é um condicionamento. A pessoa tem que encarar aquele trabalho como um trabalho. Mesmo que ela esteja em casa, né? E o outro lado da personalidade é a questão de como ela lida com essa parte social. Para ela é muito importante ter colegas. Ela precisa desse, oi, tudo bem? Esse cafezinho? Esse, como é que foi o jogo ontem? É curtir com o colega porque o time perdeu, ganhou? Eu acho que é melhor esse assunto aí de time perder. Eu acho que é melhor popular, viu, Raquel? Hoje não dá muito propício para poder falar a respeito não, né, Fininha? Agora eu fico observando. Como que a pessoa em casa, dentro ainda dessa pergunta, ela pode perceber se ela está apta ou não para ela não se frustrar? Quais as características que ela pode observar já na personalidade dela, no jeito dela que, tipo, isso não é para mim? Bom, ela pode pensar. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu chego na empresa, eu dou um oi assim rápido e vou para o meu canto, abro o meu computador, eu vou fazer minha tarefa e passo a maior parte do dia focada ali. E aí quando eu vou almoçar, se alguém me chama, eu vou. Mas se a pessoa não me chama, eu almoço tudo bem sozinha. Ou se eu sou aquela pessoa que está o tempo todo puxando conversa, volta e meia eu vou no café. Não pelo café, mas porque eu quero bater um papinho e relaxar um pouquinho. Esse cara sou eu. Então, home office não é para você. Para mim não é. Não é para você. Porque a pessoa vai ficar muito sozinha, sabe? E esse social é importante também. Tanto que uma recomendação que a gente dá para as empresas, quando as empresas vão implantar o home office, é tentar promover reuniões e conversar com as pessoas virtualmente. Para que isso aconteça, mesmo que não seja da mesma forma, mas que ache um espaço ali. Agora, Raquel, conta para a gente aquelas que seriam as maiores vantagens pessoais e até familiares do home office. Pessoalmente, a pessoa pode fazer o seu horário. Então, o horário flexível. Hoje, ele é uma grande vantagem que muita gente deseja. Na matéria, nós vimos ali a questão do trânsito ali, a qualidade de vida. Então, a pessoa, por exemplo, em vez dela enfrentar uma hora, uma hora e meia, duas horas de trânsito. Diminui o estresse, então. Diminui o estresse. Diminui este estresse. O estresse do trânsito, do deslocamento, por exemplo. Nós vimos mais cedo matéria de chuva. Você fica. Vai chover? Não vai chover? Que horas que eu vou? Eu vou pegar... Você saiu mais cedo ou não? A árvore vai cair no meu carro? Não vai. Vai ter enxurrada? Não vai. Você está em casa? Você está seguro? Você se sente seguro. Ok. Você relaxa. Você sabe que o seu filho está dormindo. Se você tem criança, você vai gastar menos tempo e menos dinheiro com a sua hora de almoço. Porque você vai comer ali em casa mesmo. Uma alimentação melhor. Isso. A alimentação também fica mais saudável. Fica. Se a pessoa tiver essa organização. Porque não dá para ela parar também e ir fazer um almoço muito elaborado. E almoçar e dar aquela lombeira e depois voltar. Mas ela pode se programar. Ela pode, por exemplo, trabalhar. Ah, eu vou trabalhar de duas às oito. Que são seis horas seguidas com um intervalo pequeno. Às vezes rende mais do que oito. Se toda hora você fica levantando para falar oi, para ir no café, para clicar no Facebook. Então isso é uma vantagem. Eu fico observando que um dos pontos, proximidade familiar. Ela até deu o exemplo. Confira e tudo. A proximidade familiar, ela pode ser positiva, mas ela também pode acabar sendo negativa. Se não houver essa divisão desse espaço, saber que ali é um trabalho ou não. Fala um pouquinho como administrar para que seja positivo. É. Você tem que ter um trabalho muito grande com os filhos. A partir da idade que eles entendam. Então você tem que explicar. Mamãe está indo trabalhar. Mamãe está no trabalho. Este é o quarto do trabalho da mamãe. Não pode bater. Dependendo da idade da criança, vai ter que ter alguém com ela em casa. Então você tem que instruir essa pessoa. Essa pessoa não pode bater para perguntar o que dá de comida. Não pode bater para pedir à mãe para interferir em uma briga. Então você tem que, como se fizesse um treinamento com as crianças e adolescentes, com o outro parceiro ali, o marido ou a esposa. E você tem que fazer um treinamento também com alguma babá, alguma funcionária ou um familiar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho